Esquerda.net, o portal de informação do Bloco. Notícias com todas as cores para transformar o mundo. O que estamos aqui a fazer hoje, nesta casa que é uma casa de cultura, é um arte cultural, um arte cultural com um significado político. Estamos a quebrar um tabu e o preconceito. O preconceito de que as esquerdas não podem reunir-se, não podem juntar-se, não podem dialogar-se, não podem sequer celebrar as datas que fazem parte do seu imaginário. Estamos a mostrar que somos livres, que podemos reunir-nos quando quisermos e que podemos estar com quem quisermos. E é bom estarmos aqui. O que nos move para estar aqui não é uma agenda escondida, nem são jogos políticos ou politiqueiros de lutas de influência mesquinhas e imediatistas. O que nos traz aqui é a preocupação, a inquietação e a solidariedade com todos os portugueses que sofrem com a pobreza, com as desigualdades, com o desemprego e com a precariedade. E queria dizer aqui com toda a clareza que a minha lealdade é com esses portugueses, com os portugueses que passam neste momento momentos difíceis, com aqueles milhares e milhares de portugueses que votaram socialista e que neste momento estão desempregados ou no trabalho precário, ou obrigado a emigrar. A direita considera a pobreza uma fatalidade cuja culpa é dos pobres, é contra as ajudas sociais e defende o Estado mínimo e é contra o aumento dos impostos sobre os maiores rendimentos. 52% das famílias pobres em Portugal têm como rendimentos principais os rendimentos do trabalho. A pobreza não é uma fatalidade e esta é uma fronteira entre a esquerda e a direita. Nós acreditamos que é possível vencer a fatalidade, é possível vencer e mudar as coisas, é possível mudar a vida. Há outro preconceito a bater, o preconceito de que a competitividade da nossa economia não aumenta sobretudo porque não há qualificação dos trabalhadores. É verdade que estamos longe de indicadores de outros países, mas entre 2000 e 2006, segundo o Instituto Nacional de Estatística, a percentagem de trabalhadores com ensino superior ao secundário aumentou 39%. No mesmo período, os contratos a prazo subiram 23,7%. A falta de competitividade não pode ser imputada aos trabalhadores que se qualificaram, mas ao modelo económico que se alimenta e fomenta a precariedade. As esquerdas têm que resistir à tentação da colonização dos neoconservadores. Colonização não só dos conceitos, mas da própria linguagem. Há palavras que querem banir do vocabulário político. A palavra capitalismo, a palavra socialismo, qualquer dia até a própria palavra esquerda. Nós estamos aqui para dizer essas palavras. Contra o capitalismo, de novo o socialismo. Contra a direita e os valores da direita. Contra os interesses, de novo os valores da esquerda. Da esquerda dos valores. A grande questão que se nos coloca é de saber se é possível e como outra lógica na economia, como inverter a economia neoliberal. Outra grande questão é de saber se é possível e como um Estado transparente, que não seja confiscado pelos grandes interesses, pela promiscuidade e pela corrupção que mina a confiança dos portugueses nas instituições democráticas. Não tenho soluções milagreiras, nem pretendo dar lições a ninguém. Mas creio que é tempo de novos caminhos, novas interrogações, novas políticas. Esta procura tem de ser feita no diálogo entre os vários setores da esquerda. Custe a quem custar, doa a quem doer. É também esse, ou sobretudo, o sentido deste momento. Deixar um alerta, abrir o caminho para o diálogo. Reivindicamos a tradição republicana e socialista do empenhamento na coisa pública. Abril e Maio são meses de festa e de esperança. A esquerda é esperança. A esquerda também é festa. Temos perdido muitas energias a subtrair esquerda à esquerda. Ou com uma parte à esquerda a combater as outras partes da esquerda. Eu creio que é chegado o tempo de somar esquerda à esquerda. Tempo de somar esquerda à esquerda. E pelo que me respeita, quero dizer também com clareza que nunca precisei de pedir licença a ninguém para estar onde entendo que devo estar e com quem me apetece estar. E hoje, apetece-me estar aqui. Por Abril e Maio, agora aqui. Por Abril e Maio, agora e sempre. Obrigado. 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 Obrigado.